Vou te contar uma coisa aqui que ninguém te conta, tá? Quando você manda mensagem pra pessoa, tá ali, vou mandar mensagem. Simplesmente criei coragem pra mandar essa mensagem. Tô ali, mandando a mensagem. A pessoa não responde ou demora pra responder? Vamos falar sobre isso agora. É teu caso? Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, talvez aconteça. Já se liga nesse vídeo que eu vou te apresentar tudo que você deve fazer quando isso te acontecer. Mandei mensagem, demora pra responder ou não responde? É isso que você tem que fazer. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra, sempre aqui, toda semana, trazendo vídeos novos pra você, maravilhosa, maravilhosa, que tá aqui no meu canal. Vem pra cá, já compartilha, já vai dando like, já, porque é coisa boa. Se tá aqui, só tem coisa boa pra você aprender cada vez mais a se autoconhecer, saber se dá bem nos relacionamentos, que é isso que tanta gente procura. Hoje a gente vê tanta dificuldade se relacionar, não é? Então vem pra cá que esse canal vai te ajudar. Nada mais, nada menos a gente também trabalha o quê? Fortalecimento da autoestima aqui. Aqui você sempre vai encontrar uma amiga do lado de cá. Sempre fazendo esse trabalho bacana, legal de fortalecer, de te ajudar a você a fortalecer a sua autoestima. Tem o meu Instagram também, caroldutra.oficial. Ali eu também solto os meus vídeos, falo sobre relacionamentos, falo sobre autoconhecimento, transtornos mentais, sobre tudo. Aliás, afinal de contas, eu sou uma acadêmica em psicologia, então lá eu também falo sobre tudo isso. Vem pra cá, se inscreva, bora me seguir lá também. Bom, muito comum nos dias de hoje que a gente fala sobre essas relações que são menos profundas, né? São relações mais rasas, em que você se relaciona com uma pessoa e percebe que não tem muita conexão, que não vai muito pra frente. Cara, eu sempre me relaciono com muita gente, né? Saio de um relacionamento, começo outro, e aí estamos aí, estamos na vida, estamos aproveitando. Estamos naquela coisa de tentar conhecer alguém, mas se não der também está tudo certo, está tudo bacana. O que eu percebo é o seguinte, né? Afinal, eu trabalho com isso há mais de sete anos aqui na internet e fora da internet também. O que a gente percebe? Percebe que, como essas relações estão cada vez mais efêmeras, rasas, né? Não tem muita conexão, as pessoas começam a ficar um pouco pé atrás, digamos assim. Começa a ficar um pouco pé atrás, por quê? Porque eu não sei se a outra pessoa está afim ou não, não sei qual é a intensidade dessa relação, qual é o desejo da outra pessoa estar aqui ou não. Uma coisa que é muito importante, que aqui ó, vou chamar atenção aqui, muito importante, é você simplesmente dialogar com essa pessoa. Ah, Carol, mas é uma relação muito rasa, não tem profundidade nenhuma, como que eu vou dialogar? De um jeito simples e normal, você não precisa sentar para fazer uma DR com a pessoa. Mas, tomando um café, você está ali batendo papo, como quem não quer nada. Esse é o melhor tipo de diálogo. Não é aquele que você vai sentar, isso daí a gente faz quando a gente tem já bons anos aí de namoro, né? Um casamento, que é legal, é importante, né? A gente ali balancear as expectativas, é muito importante isso. O diálogo nunca é demais. Aliás, o diálogo, minha amiga, meu amigo, é fundamental dentro de uma relação. Uma relação onde não há comunicação é uma relação fadada ao fracasso, tá? Por mais que a pessoa continue junto, mas se não tem diálogo, é fadada ao fracasso. Então, é fundamental para ter uma relação feliz, uma relação saudável, tem que conversar. Essa conversa, ela pode ser de uma maneira muito tranquila. Pode ser ali, tomando um cafezinho, batendo um papo, ou então tomando uma cervejinha, tomando um suco, comendo um açaí. E você bate esse papo com a pessoa, você vai entendendo quais são as expectativas da pessoa dentro desse relacionamento. E aí, tal, e tá conversando, e conversa, e vai, e você vai pegando, você vai pegando os sinais. Você vai pegando os sinais que estão ali por trás da fala daquela pessoa. Se você percebe que é uma pessoa que gosta de sair muito, que tá sempre aí na balada, conhecendo um monte de gente, você já sabe, mais ou menos, que essa pessoa não vai estar interessada em ter uma relação muito forte. Do mesmo jeito que você, conversando com a pessoa, você já percebe que a pessoa te inclui nos projetos dela, que a pessoa já quer fazer uma viagem com você, que já, né, pensando a médio e longo prazo, ela te inclui nessas coisas. Então, você vai percebendo através desses diálogos normais, cotidianos, você vai percebendo o interesse real dessa pessoa. E aí, muitas vezes, você tem vergonha, vamos dizer, é vergonha, ou um pouco de medo, digamos assim, de enviar uma mensagem pra pessoa. Ai, Carol, tô aqui, ó, tô suando, porque eu não sei se eu devo mandar uma mensagem ou não. Será que eu envio? Será que não? Será que a pessoa tá afim de receber? Será que ela tá ocupada? Gente, envie, sabe, não pensa muito, não, mas envie uma mensagem. Se você tá afim de mandar uma mensagem pro cara ou pra mulher, manda, manda. Claro que você não vai mandar uma mensagem na hora que você acha que é o pico do trabalho da pessoa, por exemplo, né? Vamos supor, quem trabalha num escritório, entre 9 e 10 horas, é a hora do pico de uma pessoa, da manhã, né? É a hora do pico de trabalho, é a hora que tá tendo reuniões, coisas mais importantes. Mas, entre meio-dia, 1 e meia da tarde, você tem ali um intervalo que a pessoa vai tá um pouco mais tranquila. Já a partir das 11 e meia, a pessoa já diminui aquilo ali. Então, é uma hora legal pra você mandar mensagem. Outra coisa acontece já ao final do dia. Depois de umas 8 e meia da noite, 9 horas, você pode enviar uma mensagem ali. Por quê? Porque você sabe que esses horários, a pessoa vai tá um pouco mais tranquila. Agora, Carol, tá, fui lá, tive coragem, mandei a mensagem pro cara. Ah, e agora? O que será que vai acontecer? Será que esse cara vai tá afim de mim mesmo? Será que não? Será que ele vai me responder? Será que não? E a gente fica naquela, né? Naquele nervosismo. Ah, e será que ele vai responder esse? Não. Se ele não responder também, aí você já manda a mensagem, já deixa o celular longe. Ou então, já fica com ele aqui, né? Ai, mandei, já tô aqui com ele aqui. É ou não é? A gente fica assim, eu sei que você vai ficar assim. O que que acontece? Carol, eu enviei a mensagem. Eu enviei pra perguntar como é que tava, tal, ou lembrei dele de algum modo, mandei uma música, mandei uma foto, mandei algum meme, enfim, né? Procurei assunto e enviei pra essa pessoa. Acontece que eu percebo que ele sempre respondia até então. Era uma pessoa que sempre respondia, tal, tava sempre por ali. Ótimo, legal. Quando a pessoa responde, né? Pelo menos dá uma satisfação pra você. Ó, não posso agora, mas daqui a pouco eu falo com você. Massa, legal. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um carinho por você, né? Tem uma atenção. Agora, se você manda a mensagem pra pessoa, a pessoa demora pra te responder. A pessoa simplesmente demora horas. Horas. Demora minutos. 45 minutos depois. Claro que a pessoa pode estar trabalhando, né? Se isso for de vez em quando, a pessoa, às vezes, tá trabalhando, tá fazendo outras coisas. Ela acabou se esquecendo daquilo ali. Tá? Tudo bem. Dá até pra você levar agora. Quando são horas, né? Horas e horas e dias e dias a fio. A gente fala muito, né? Dentro da medicina, dentro da psicologia, a gente fala muito da frequência. É algo que a gente leva em consideração sempre quando tem algum transtorno, sempre quando tem alguma coisa. Que é o quê? Alguma doença. A gente fala da frequência. Com que frequência isso acontece? Então, se você sempre manda mensagens pra outra pessoa e ela demora demais pra responder, né? Acima de uma hora, sempre, pra responder. Ou mais horas, ou mais dias. Isso demonstra o quê? Que ela não tem interesse na relação, não é? Porque uma pessoa que está realmente interessada, ela vai te responder prontamente. Por mais que ela não consiga falar com você naquele momento, mas dali a pouco, hora que ela tiver um minutinho, dali uns 10, 15 minutos, que ela tiver um minutinho e falar, ó, eu te respondo, daqui a pouco eu te falo, tá? Eu tô um pouquinho ocupado nesse momento. A pessoa sempre vai te dar alguma satisfação, né? Ela sempre dá uma satisfação. Agora, se você envia a mensagem, tá ali, tá ansiosa, tá angustiada, poxa, mandei a mensagem, o cara não responde nunca, né? Se existe uma certa frequência em relação a isso, poxa, eu sempre mando e ele sempre demora pra responder. O que que acontece? O que que isso quer dizer? Que a pessoa não está tão interessada. Que ali, né, na escala de interesse da pessoa, tá muito baixa dentro da relação. Porque quando há interesse, há isso, há essa resposta, pelo menos pra dar uma satisfação. Há esse interesse mínimo que a pessoa tem em te responder, sendo que ela vai te responder o que for ali, né, possível ou não. Ou daqui a pouco a gente se fala. Mas há sempre uma resposta pra você. Carol, tá, mandei várias vezes. Mandei várias vezes e ele não responde. Ou então, mandei e o cara só visualizou e não responde. Ou então nem visualiza. Gente, aí é mais ainda, né? Mais ainda. Quando você manda uma mensagem pra uma pessoa que ela não responde, que ela visualiza e não responde, ou que ela nem visualiza, é fato. Eu sei que é difícil isso. Carol, você tá falando óbvio. O que é óbvio pra um, não é óbvio pra outro, tá? Você não estaria fazendo esse vídeo. Por quê? Porque existem muitas pessoas que são ansiosas. Tem uma certa ansiedade em querer saber do outro. Enquanto ela não ouve da outra pessoa, eu não estou mais afim de você, eu não quero mais saber dessa relação, não tô mais aqui, pra mim já deu, né? Porque muitas pessoas não vão falar isso, obviamente, né? Hoje em dia, então, por essas relações líquidas, rasas e nada de profundidade, as pessoas não estão nem aí. Muito pelo contrário. Hoje você vê relacionamentos duradouros terminados por WhatsApp. É ou não é? Você já deve ter visto algum caso aí. Se você viu ou passou por isso, comenta aqui embaixo. Então, o que que acontece? A pessoa não vai falar pra outra que não tá mais afim. Ela simplesmente vai se afastar. Ela vai se silenciar e vai viver a vida dela. Então, como é um modo de você descobrir isso, né? Saber disso. É quando a pessoa visualiza e não responde. Não responde e nem visualiza. É exatamente assim. E aí, Carol? Pô, eu chego aqui na minha ansiedade e quero saber o que que aconteceu. Será que tá afim? Será que não? Será que eu devo partir pra outra? Parta pra outra. Simplesmente isso. Por quê? Porque a pessoa está dando, né, ali como prova mais nítida, impossível, de que ela não está mais afim da relação. Eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil a gente lidar com uma frustração de algo que a gente esperava, almejava, idealizava e não vai acontecer. Eu acho que esse processo, ele é o mais doloroso e é o que mais leva tempo. Por isso que às vezes a gente fica ali, né, tentando conversar com a pessoa. Mas tá muito claro, muito nítido que essa pessoa não quer mais nada com você. E se isso acontecer, minha amiga, vira teu barco pro outro canto e vai embora. Por mais que a ansiedade queira fazer com que você envie mensagem novamente pra ter certeza, não. Esse momento agora é seu. É o momento de simplesmente finalizar, arquivar a mensagem, arquivar a pessoa, ou simplesmente excluir a pessoa das suas conversas e tocar teu barco pra outro canto. Porque isso vai te fazer bem, tá? Por mais doloroso que seja no começo, mas a médio e longo prazo isso vai te fazer bem. O que te faz mal é tentar forçar uma relação que não vai acontecer. E aí sim, você vai viver ali angustiada naquela frustração que vai durar por mais tempo. Então, resumindo, o diálogo é essencial dentro de uma relação, desde que você sinta que a outra pessoa tem uma reciprocidade em relação a você. Ter um relacionamento ali já duradouro, de um certo tempo, vai lá, conversa, bate um papo, entenda qual é a do cara, fale sobre os seus sentimentos, que é importante. Não vai ficar aqui pensando, ai, o que será que ele pensa, o que ele acha. Não, a pessoa vai te dar essa resposta. E não há melhor pessoa do que ele ou ela pra te dar essa resposta. Agora, percebi que há muita frequência de a pessoa não responder, não visualizar e não ter interesse nenhum, poxa, não tem nem conversa. Vou virar meu barco pra outro lado e vou embora, vou viver minha vida. Tá certo, não deu certo aqui, quem sabe numa próxima oportunidade. E, por enquanto, eu vou vivendo aqui bem feliz comigo mesma. É isso, gata, esse é o ponto. Espero que você tenha gostado, dá um like aí, compartilha com as amigas. Estou por aqui, vem pra cá. Super beijo pra você, se cuida e até a próxima.